E de espírito fantástico, nossas almas visitai, enchem-nos a vossa graça e os corações valentai. Ó Deus, ó Consolador nosso, sois o dom de Deus, Senhor. Sois a fonte de água pura, fogo e verdente amor. Sois o Pai o Prometido e a fortaleza dos santos. Concedei aos fieis vossos os sete dons da cruzantos. Dar-nos a inteligência, fortalecei a vontade. Com o vosso amor sanai a nossa fragilidade. E não desfai o Filho do Espírito Santo. Amém. Pois, rezemos este terço por todas as intenções do Mordom e toda a sua família e por todas as pessoas que nos têm ajudado. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do Senhor. Enviai-lhe o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Mistérios Gloriosos Primeiro, a ressurreição de Jesus. Nisto, houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. Os guardas, com medo dele, puseram-se a tremer e ficaram como mortos. Mas o anjo tomou a palavra e disse às mulheres Nada reciais, sei que buscais a Jesus crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou como havia dito. Amém. Amém. A nossa questão dos céus, a necessidade de que seja o vôo. Venha-nos aos vossos reis, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso verdadeiro de Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não deixei cheia de cantação, mas morai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, se anda convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, morai em nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, se anda convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, morai em nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, se anda convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, morai em nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, se anda convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, morai em nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, se anda convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, morai em nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, se anda convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, morai em nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, se anda convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, morai em nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, se anda convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, morai em nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, se anda convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, morai em nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, se anda convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, morai em nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era o princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Maria, concebida sem bocado, vai por nós pecadores famosos, ao mês dos perdoados e liberais do fogo do inferno, vai por nós todos os profissionais, principalmente as mães do Céu. Nossa Senhora do Fátima, o Pai é de nós. Espírito Santo, abençoai-nos. O Pai é de nós. Rezamos por alma da nossa avó Natal, segundo o mistério da ascensão de Jesus no Céu. Jesus levou os seus discípulos até junto de Betânia e ergueu-se as mãos, abençoou-os enquanto os abençoavam, separou-os deles e leva-se ao Céu. E eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Amém. 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 A Maria de Monsa, vida sem pecado O bairro de nós, pro reino da vossa O bairro dos seus perdoados e demais do fogo do inferno O bairro das dão o dia das perdação A principal meta das mais precisamos O bairro de nós, pro reino da vossa O bairro de nós José, pro reino da última nota Desenho-me-ster a descida do Espírito Santo sobre o Nosso Senhor e os apóstolos Quando chegou o dia do Pentecoste Encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar Subitamente ressoou Vindo pelo céu um som comparável Ao forte rajado de vento Viram então Aparecer umas línguas À maneira de fogo Que se iam dividindo E pois houve sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Vem a nós o vosso reino Que seja feito à vossa vontade Assim a terra como nos é Como nós cada dia nos dai hoje Portoai as nossas ofensas Assim como nós Que nos abençoemos sempre o fim E não nos deixeis cair de tentação Mas nos ganhamos do mal Águia de Maria Cheio de graça o que foi bem convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto de vós sementes de Jesus Santa Maria Mãe de Deus O caro de nós pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Águia de Maria Cheio de graça o Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto de vós sementes de Jesus Santa Maria Mãe de Deus O caro de nós pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Águia de Maria Cheio de graça o Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto de vós sementes de Jesus Santa Maria Mãe de Deus O caro de nós pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Águia de Maria Cheio de graça o Senhor É convosco Bendita sois vós sementes Bendita o fruto de vós sementes de Jesus Santa Maria Mãe de Deus O caro de nós pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Águia de Maria Cheio de graça o Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto de vós sementes de Jesus Santa Maria Mãe de Deus O caro de nós pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Águia de Maria Cheio de graça o Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto de vós sementes de Jesus Santa Maria Mãe de Deus O caro de nós pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Águia de Maria Cheio de graça o Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto de vós sementes de Jesus Santa Maria Mãe de Deus O caro de nós pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Águia de Maria Cheio de graça o Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto de vós sementes de Jesus Santa Maria Mãe de Deus O caro de nós pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Águia de Maria Cheio de graça o Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto de vós sementes de Jesus Santa Maria Mãe de Deus O caro de nós pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Águia de Maria Cheio de graça o Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto O vos sementes de Jesus Santa Maria Mãe de Deus O caro de nós pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo A Santa Maria Que se inscreva Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida sem pecado O caro de nós Segundo as mãos Ao ver todos os perdoados E grudados Do fogo do inferno Amém Vais a mãos Dos nossos pecadores Amém Nossa Senhora de Fátima O caro de nós Por alma de todos os familiares falecidos De todos nós aqui presentes Corto o mistério A assunção de Nossa Senhora Vim um novo céu E uma nova terra O primeiro céu E a primeira terra Havíamos aparecido E o mar já não existia E vi a cidade santa A nova Jerusalém Que descia de céu De junto de Deus Bela como uma esposa Adornada para o seu esposo Vem nós As nossas mãos Seus Sanificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Ganaria-nos Dei-vos Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A Deus Cheia ofendido Dignado-nos Deixeis Caíra em tentação O rio grande do mal Santa Maria Cheia de graça A senhora Compos Benditações Vós As nossas mãos Benditações Vós O fruto do vosso Vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus O reino Nós pecadores Agora e na hora Do nosso Amor Ainda Ave Maria Cheia de graça A senhora Compos Benditações Vós Entre as mãos Benditações O fruto do vosso Vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Robai-nos O reino Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O reino Compos Benditações Vós Entre as mãos Benditações Vós O reino Vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Robai-nos Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O reino Compos Benditações Vós Entre as mãos V一樣 bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Amém, Maria, chegue de graça, Senhor, e com vós bendita seja vós entre os medos bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Amém, Maria, chegue de graça, Senhor, e com vós bendita seja vós entre os medos bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Amém, Maria, chegue de graça, Senhor, e com vós bendita seja vós entre os medos bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Amém, Maria, chegue de graça, Senhor, e com vós bendita seja vós entre os medos bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Amém, Maria, chegue de graça, Senhor, e com vós bendita seja vós entre os medos bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Amém, Maria, chegue de graça, Senhor, e com vós bendita seja vós entre os medos bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim que era com ele de si e agora exista em amém Amém, Maria e ao Espírito sem pecado rogai por nós pecadores, rogai por nós o venço os colares e o braço do fogo do inferno Rizemos pela salva todas as Senhoras que nos estão aqui a ajudar e também por todos as pessoas que deram ofertas em louvor do Divino Espírito Santo Quinto Mistério A croação de Nossa Senhora Rainha Anjos e Santos Depois de aparecer um grande sinal no céu Uma mulher vestida de sol Tendo a lua debaixo de seus pés E uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça Pai nosso que estás nos céus Estatificado seja o vosso nome Venha a nós do vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus Pai nosso verdadeiro nos céus Perdoai as nossas ofensas Assim como nós que doados apenas tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Para temperar-nos o nome A croixinha e cheia a casa do céu é composto Bem-vinda sois vós entre as mulheres Bem-vinda o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Abre a Maria, cheia a graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Abre a Maria, cheia a graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Abre a Maria, cheia a graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Abre a Maria, cheia a graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Abre a Maria, cheia a graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Abre a Maria, cheia a graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Abre a Maria, cheia a graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Abre a Maria, cheia a graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Abre a Maria, cheia a graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho, aos Filhos e Santos Mãe de Deus, rogai por nós pecadores O Pai, ao Filho, aos Filhos e Santos Ao mesmo desperdoar-nos e liberar-nos o segundo do inferno Vais a almas, que Deus para o céu O Pai, aos Filhos e Santos, rogai por nós Nossa Senhora do Pai, rogai por nós As três Avemarias, papais do mundo Vos mordomos, por seres filhos, por seres mortos Avemarias, cheia a graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ó Maria, concebida sem pecado O Pai, ao Filho, aos Filhos e Santos Ave Maria, cheia de graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ó Maria, concebida sem pecado O Pai, ao Filho, aos Filhos e Santos Ave Maria, cheia de graça do Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amém Fazer a inclusão cada vez mais Desormante e humilde coração Fazer a humilde coração semelhante ao vosso Salve Rainha, Mãe de Deus, agora e a vida Sobre a esperança, a nossa salve A vós, para dar-nos verdadeiros filhos de égo A vós, expiramos medo e chorando-lhes de mal águas É que, pois, da guarda de nós, se for a dor, somos os filhos e os filhos que nos amém E depois deste cheiro, os canhos de Jesus Bendita o teu fruto do vosso vento Ó Maria, que é doce, ó doce e doce e doce Que o Pai por nós, Santa Mãe de Deus, proteção dos filhos das promessas de Cristo Amém Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o seguro não mata a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior virtude Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e de luz Que a família comece e termine saber onde vai E que o homem carregue nos hombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, do cheiro e do amor E que os filhos conheçam a força de brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha tua mãe Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha mãe Abençoa, Senhor, as famílias, amém Radioilhão.pt Informação diária da sua terra E aí